As fortes chuvas que caem desde a última quarta-feira já deixaram mais de mil pessoas desalojadas e desabrigadas no sul do estado. A região do Caparaó foi a mais afetada. Na última quarta-feira, a Alegre foi devastada pelo temporal, carros foram arrastados pela enxurrada e a morte do ex-secretário de Agricultura foi provocada após a queda do muro da UFIS, que atingiu sua casa. O presidente Jair Bolsonaro prometeu ajuda ao município, que tem quase 300 pessoas desalojadas. Nós não conseguimos atender a todos ainda. Nós temos limitação de material humano e também de material de equipamentos. Mas nós já avançamos muito nesse processo de recuperação e de limpeza das vias públicas dos nossos barcos. Amanhã vamos continuar com uma equipe reduzida, porque ninguém é de ferro. Todos nós estamos extremamente cansados. O decreto de emergencial, de decretar a emergência, já está no sistema da defesa civil, tanto estadual quanto nacional. Deve acontecer até terça-feira uma homologação sumária desses decretos e aí começa uma fase da gente apresentar aquilo que é necessário fazer. Em Bom Jesus do Norte, na madrugada deste domingo, o Rio Itabapuana chegou a 4,20 metros, inundando 25 ruas do município. Dados da defesa civil estadual, divulgados na manhã desta segunda-feira, apontam que 15 pessoas estão desabrigadas e 830 desalojadas. A maioria são moradores ribeirinhos. Temos aqui nessa creche 15 pessoas e 8 famílias que foram desabrigadas, que estão nos acolhendo. E eu quero levar para você um pedido de união, de força nesse momento difícil, mas também de esperança para a nossa população de dias melhores. Nós vamos oferecer, em breve agora, alimentação para a nossa população, que estão desabrigadas e desalojadas. E contando com você, para trazer também um momento de tranquilidade, que nós vamos sair mais dessa e mais fortes. Mimoso do Sul é a cidade com o maior número de ocorrências. A forte chuva, que caiu na noite de sábado, interditou o acesso aos distritos de Santo Antônio do Muqui, Conceição do Muqui, Barra dos Pontões, Pontões, Alto Pontões, Mundo Novo, Oriente, Paraíso e Alto das Flores, devido a deslizamento de terra e queda de árvores. Vários pontos de alagamento foram registrados no interior e na área urbana, deixando 89 pessoas desalojadas. Ontem, o prefeito Peter Costa sobrevoou a cidade. Acabamos de chegar, dentro de uma rodada boa no município, como Santo Antônio, Conceição, São Pedro. Vimos o desastre que foi, a real situação que está hoje e a realidade que é pior do que a gente imaginava. Mas é força de vontade, nosso maquinário já está trabalhando, está espalhado em várias partes do nosso município. Amanhã não teremos aula, a aula vai estar cancelada para amanhã. E amanhã avaliaremos também, se vai precisar de cancelar para terça e o restante da semana. Vamos montar uma tela amanhã, a equipe da assistência social, o Paulinho, vai estar lá acompanhando. As pessoas que foram atingidas pelas chuvas, vêm até a praça principal, a nossa equipe vai estar recebendo, fazendo cadastro e visitando cada família, para a gente ver as coisas que perderam, que seja um fogão, que seja uma geladeira. A gente vai conseguir ajudar todo mundo em tudo que perdeu? Às vezes não. Mas vamos esforçar, ajudar o máximo de coisa possível. Outra cidade afetada pelas chuvas na região do Caparaó é São José do Calçado, que já havia sido castigada no final do ano passado e teve que decretar situação de emergência. Foram registrados alagamentos na sede do município, em Palmital e Alto Calçado. O acesso à comunidade de Alto Tunico ficou comprometido e a ponte que dá acesso à comunidade foi danificada. A rodovia S484, que liga São José do Calçado a Guaçuí, está interditada, já que uma ponte ameaça cair. Uma escola que está em obras teve as salas improvisadas tomadas pelas águas. Aqui o drama em São Benedito cada vez aumenta mais. A nossa escola municipal pronto para ser iniciada as reformas e aqui no ginásio ao lado foram preparadas as salas improvisadas para que as aulas pudessem ser transferidas para cá. E ora, entendeu tudo também. Aqui a nossa sala de informática salvou pouco dos computadores. Sabe, professores, aqui seriam as aulas improvisadas, muitos preparam um mês de trabalho. Foi secretário? Isso aí. O prefeito Antônio Coimbra pediu compreensão da população por conta da dificuldade de chegar às comunidades. Ainda no posto de gasolina que dá acesso ao Jacar, a São Benedito, a Palmital, não passa carro ainda. Nem máquina pesada, grandona, não passa. Então eu espero que vocês tenham um pouco de paciência e a prefeitura está mobilizada. Nós estamos na rua a noite toda acompanhando, está baixando a água muito lentamente. Olha para vocês verem como está o rio ainda. Olha só, olha como é que está o outro lado. E está tudo assim. Então eu peço para vocês entenderem e ajudar a prefeitura a conduzir esse processo para que todos saiam bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.